Neste momento estamos a utilizar mais a WTransnet e utilizamos por uma questão de transação entre a carga que temos e a necessidade transportista que exigimos. A Transnet no dia-a-dia ajuda-me a completar o serviço e o compromisso que eu tenho para com os meus clientes, quando tenho a necessidade de rentabilizar o negócio deles, fazendo o transporte que lhe é incutido. O que mais valor na Transnet é a segurança na transação, os filtros são aplicados a quem está nessa mesma plataforma e aquilo que eu posso receber como informação para escolher ou não a pessoa que vai fazer o transporte, ou a empresa neste caso.